Seja bem-vindo. No programa de hoje trazemos-me a apresentação dos cartazes musicais das Sanjoaninas 2022. Entretanto, saiba que foi autuada uma embarcação a pescar na zona de reserva natural marinha do Banco Dom João de Castro, localizado entre as Ilhas de Terceira e São Miguel. A embarcação estava a exercer a atividade de pesca com recurso à arte do palangre, infringindo a legislação em vigor. Foram apreendidos 162 kg de pescado de diversas espécies, como o imperador, alfocim, peixe-espada branco e cántaro. Segundo o Governo dos Açores, do pescado apreendido, uma parte foi vendida em lota e a outra doada. A Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, abre negociações para o novo Estatuto do Pessoal de Ação Educativa, tendo remetido uma proposta legislativa às associações sindicais na região. A titular da pasta da educação explicou que o documento introduz critérios para determinar a dotação mínima de referência de assistentes operacionais por unidade orgânica, por exemplo, tendo em conta a tipologia dos edifícios escolares, o meio social onde a escola se insere, o seu horário de funcionamento ou o número de alunos e o respectivo nível de ensino. De acordo com a Governante, a regulamentação destes critérios deverá ser revista a cada três anos, considerando a evolução demográfica. Um dos momentos mais esperados para as San Juaninas 2022 foi a apresentação do cartaz musical do palco do Bailão. Vamos até ao Salão Nobre de Angra de Heroísmo. Assistir. Sábado 18 Marco Paulo Domingo 19 Daniela Mercury Segunda 20 Maninho Hoje não vale a pena ligar Que eu não vou atender Só que você, você Tires da 21 Wet Bad Gag Kiss Kiss Bang Bang Quarto da 22 Carlos Alberto Nunes Seis da 24 The Cold Virgem Suta Sousa Sábado 25 Gisela João Hoje veio Hermínia Silva que cantou O regresso da saudosa Mariquinha Cristóvão Depois de uma paragem de dois anos devido à pandemia de Covid-19 o cartaz musical das San Juaninas 2022 volta em força. O palco do Bailão contará com nove dias de música e com nomes como Daniela Mercury Diogo Pissarra Gisela João E Marco Paulo Além disso, nestes dias de festa estarão presentes os Wet Bad Gang Maninho Virgem Suta E Carlos Alberto Muniz Livre como um poldro na luzerna De erva enfeitou os seus cabelos Fez da vida inteira um barco a rebos Com ternura nos artelhos Deixará meio bravos pelo ombro Cantou com o peito a ilha nua Fez com que o sol namorasse a lua Deste povo foi assombro Fez com que o sol namorasse a lua A sua alegria fez viola Que tocou no adro da tristeza Da sua poesia a camisola Que serviu à nossa mesa Da sua poesia a camisola Que serviu à nossa mesa Foi sorriso aberto, mar e flor Campo de erva fresca, bailador Foi pastor de estrelas, pão de bode Foi poeta, ilha, voz do povo Foi sorriso aberto, mar e flor Campo de erva fresca, bailador Foi pastor de estrelas, pão de bode Foi poeta, ilha, voz do povo Namorou a ilha a mara cheia Deu-lhe um ramo ardente de boninas Nossa dor bailou em sapataia De galochas pequeninas Nossa dor bailou em sapataia De galochas pequeninas Batou nas touradas e crianças Bailou nos terreiros, que maravilha Foi mestre da vida e das danças Zé da lata esta ilha Foi mestre da vida e das danças Zé da lata esta ilha Foi sorriso aberto, mar e flor Campo de erva fresca, bailador Foi pastor de estrelas, pão de bode Foi poeta, ilha, voz do povo Foi sorriso aberto, mar e flor Campo de erva fresca, bailador Foi pastor de estrelas, pão de bode Foi poeta, ilha, voz do povo Zé da lata esta ilha 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 Dia 22 de junho, dia anterior à noite de marchas Decidimos fazer uma noite diferente no palco de bailão Uma noite que nos parece, ou que esperamos que seja muito especial Sobretudo também devido a esta paragem Vamos ter um concerto do Carlos Alberto Muniz Um artista local, mas com obviamente reconhecimento nacional E que vai dedicar um concerto, está a fazer um concerto à medida para as Sãs Joaninas Sobre marchas populares O tema é 48 anos de marchas populares Portanto o concerto é todo dedicado no fundo a recordar as marchas que foram compostas pelo Carlos Alberto Muniz para as Sãs Joaninas No dia 23 de junho, como é habitual, temos entrada a livro no bailão No último dia do palco de bailão Fechamos a noite com um projeto também local Mas o que agrada muito os terceirenses Que é a festa dos trintões Ou seja, o palco de bailão Apresenta-se mais uma vez com as características Que habitualmente lhe são reconhecidas É um palco que tenta ter oferta para todo o tipo de público Ou todos os tipos de público que habitualmente vêm às Sãs Joaninas Frequentam estas festas Mas festas que são populares Que são dirigidas a todas as faixas etárias A venda dos bilhetes gerais começa a 18 de maio E terá um custo de 30 euros Já as pulseiras diárias serão 15 euros Podendo ser adquiridas apenas à entrada do recinto Gui de Teles afirma que estão investidos mais de 300 mil euros Neste ano, a Câmara Municipal decidiu explorar diretamente o palco de bailão Portanto, fazer uma contratação de serviços aos artistas Contratar também o sistema de som Toda a componente de apoio logístico Sendo, obviamente, um investimento Que depois tenha o retorno da bilheteira As Sãs Joaninas não são vistas pela Câmara Municipal como um festival É uma festa de polar E por isso nós tentamos sempre ter uma oferta musical O mais diversificada possível Não podemos apostar só nos artistas da moda E em dois fins de semana Porque lá está, existem outras festas Que têm esse conceito Que devem apostar dessa forma No caso das Sãs Joaninas Este conceito tem sido o que tem Na verdade, dado melhores resultados Questionado sobre o terminal de passageiros Ainda em obras Localizado no espaço festivo do palco do bailão Guido Teles explica A ideia era que as obras estivessem terminadas Na altura das Sãs Joaninas É pouco provável que isso aconteça Ou praticamente impossível neste momento Que isso aconteça A intenção é, obviamente, durante as festas Reduzir os trabalhos que ali ocorrem Ao mínimo para garantir a segurança das pessoas E a circulação que ali ocorre Este ano, como é natural Tivemos que deslocalizar as tascas Que habitualmente estavam colocadas naquela zona Para o outro lado Para perto das tascas de restauração Que habitualmente lá estão Para conseguir, então Ter uma melhor gestão daquele espaço E também cumprir com as regras de segurança Que são aplicáveis a estes eventos E também cumprir com as regras de segurança A animação musical continua presente Em mais quatro palcos espalhados pelo resto da cidade Com entrada gratuita O palco Equipraia, no Ádrio da Sé Com várias filarmónicas do concelho O palco Eletromesés, no Largo Prior do Crato Com cantorias, fado e artistas regionais O palco Continente, na Praça Velha Com magia, animação e também Filarmónicas e cantoria E o palco Guarita, no Cais da Alfanga Que este ano terá música até ao final da noite Com artistas e DJs Nós este ano tentámos introduzir uma pequena alteração Que nos parece importante Que é a existência sempre de animação musical A seguir aos concertos Normalmente o palco Guarita E sobretudo nos dias anteriores a feriados Ou de fins de semana Tinha o concerto e depois ficava só com música No fundo a passar no sistema de som A nossa ideia aqui é oferecer também alguma animação musical Até à hora de fecho desse espaço No palco do Ádrio da Sé Como sabem, habitualmente temos uma oferta de filarmónicas E temos previstas este ano menos noites Porque, como sabem, existirá um projeto Na Praça de Touros Nas corridas de Touros Que junta músicos de todas as filarmónicas Do concelho A banda é composta por todos os músicos Das filarmónicas do concelho O que significa Que nos dias em que há tourada Nós não conseguimos ter uma oferta De filarmónicas De concertos filarmónicos neste palco As Sanjoaninas irão encher as ruas De Angra do Heroísmo Sob o modo Angra, respirar fundo E sair a dançar De 17 a 26 de junho Todos os caminhos vão dar à cidade património mundial Onde não faltará música para todos os gostos Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão A 20 de maio, no Museu de Angra do Heroísmo Inaugura a terceira mostra Dedicada à doação de Luís Futo Tomás Que desta vez trará ao público Moedas Islâmicas Por hoje é tudo Até uma próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto